Olha só essa porra desse negócio Nossa senhora, nossa senhora Mano, mano, pediu isso Eu levei todo mundo, velho Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle Da Visual Controles Links na descrição Tô nervoso Eu faço o que? Tira do cara Tira a mira do cara Fui dar soco no cara Esse cara tá empenhado Tira, mano Dá licença, galera Cara, eu pego um feedzinho Começa a morrer Né, é desse modelo mesmo Véi, eu vou Eu vou clipar nessa partida, mano Não, mentira Eu vou pegar streak A partir daí eu quero streak Quero clip, não Vamo lá então Rapaz, tá? Acha que vai esconder em Red Glitch, mano Ó, os caras prenderam a vir no soco, velho Os caras tão ligeiro Os caras tão gostando do soco Quero que eu funcionar, né? Não quero perder não, vou capturar Quero nem saber É, bora capturar essa forra aí, mano Vem no soco, caralho Nossa, tem hitmark Nossa, os caras tão Ó, os caras tão campeirando, viado Porra Os caras tão tudo Tudo parado ali, mano Tá tudo parado no varar, rapaz Olha lá, os louco Ô, meu Deus do céu Porra Porra Licença Nossa senhora Não, calma Eu não embrazei ainda Bora, eu vou começar um embrasamento Cara, tem um imã de headshot, mano Não é possível Ô, meu Deus Quero pegar a B, mano Cara, tá uma suruba aqui na B Vou começar a pegar outra roda, velho Ih, vem no soco, trouxa Não quer? Não quer vir no soquinho? Porra Cara, que isso Eu tô dando muito hitmark Que parado, velho Ai, ai Eu tô tentando pegar uma skill aqui Mas não tá dando certo, velho Tô dando umas hardadas esquisitas Eita Eita Só vai Ah, velho E veio outro, mano Mano, os caras tão Tudo no meio, velho Tudo na B Não veio não Veio outro, mas errei os tiros Nossa Tomei um double agora Que foi triste Eu vou parar de andar por ali, velho Tô andando pelo mesmo lugar E morrendo toda vez É, eu também Parei Peguei um clipezinho Só porque eu parei, tá ligando? Olha O cara que tá no soco Ele tá correndo Com uma ult lol Ele tá só tirando Não tá nem mirando Ele tá só correndo E nos corpos, não Fudido Ah, ele tá acertando Viado Eu vou começar a fazer isso, velho Não Nossa Eu tô muito Tomando uns tiros do além, velho Meu Deus, calma Eu vou embrazar Sai de mim Sai de mim Sai de mim Sai de mim Ah, ó esse cara Calma Vamos lá Concentrar aqui Porra, mano Bora, vai Porra, mano Não Não é possível, velho Nossa, velho Achei que só eu tiltava Com esse jogo Nenhum jogo me tilt No meu 4, velho Meu Deus do céu, velho Esse, eu também não, velho Nossa Nenhum jogo Eu jogava calminho, mano Tranquilo Vai cagar Você tá louco, velho Olha só essa porra desse negócio Nossa senhora Nossa senhora Mano Mano Você é de lixo Eu levei todo mundo, velho Eu levei todos Todos, mano Todos Não sobrou um pra contar a história Olha isso, ó Um Dois Deixa eu ver quantos foi que eu nem vi Três Quatro Cinco Seis Caralho, mano Caralho Porra, viado Se não tivesse Pegou, eu fiz uma Eu fiz um faifão Fido a é, mano Pegou aqui o cano Você pegou o faifão, velho Pirei Peguei Peguei Eu não vou nem rushar Que eu quero pegar uns streaks Eu vou ficar quietinho aqui E aí Vai dar mais certo Vou ficar quietinho Vou pegar meus streaks É que é o problema, vamos rushar É É, pois é Não, eu tô em cima da casinha aqui Que nem um retardado, velho Ainda dei um hitmark Vai dar na parede Opa Eu preciso que uns trouxas aparecem aqui pra mim Pra eu pegar uns pontos O cara tá muito espalhado no mapa, velho Eu fico muito perdido, velho Eu vou ter que até sair daqui Porque Não tô conseguindo achar ninguém Vou dar uma Vou dar uma segurada aqui Vai, vem mais, vem mais Por favor Nossa, quase que eu morri, mano Eu tô quieto De boas Tô camperando fudido Falta um kill, eu acho, velho Se eu pisar pra fora aqui Eu vou morrer, velho Certeza Vai, confio Não, 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 não Dá licença, dá licença, dá licença Fica na casinha Peguei, porra Peguei, 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 peguei Vou tacar meus stakes aqui Só na loucura Só na loucura Ah, agora sim Eu vou chamar tudo, ó Pronto Agora o bagulho vai ficar louco, mano Tipo da ataque Eita porra Agora o bagulho vai ficar loucão Esquece, Pedro, antes de jogar essa partida Olha Meu Deus Vai no soco Boa Boa Morri Nossa, o cara me levou no soquinho também, cara Cadê minha equipe? Eu jogou um Eu tô com melhor no X, mano Mano, nossa senhora Regacei demais Os caras vão quitar Certeza Eu acho, pelo menos, que eles vão quitar Já quitou um e entrou Entrou um e entrou um Mano Também, velho Caralho Até dó, velho Eu fico em dó Nossa Tomei um tiro aqui Que foi violento, velho Meu Deus Eu quero ver se eu pego outro clipão Gostoso Ai, o cara roubou meu vaivão Que o Kahn Tinha uma égua No finalzinho ainda Perdemos a como, galera Nossa, mano Tomei um nooscopo, certeza Tem um cara Ele fica spamando Direito, ó Olha os caras de bazucão Nossa, a equipe de ataque é forte, né, mano É forte pra caralho, velho Nossa, a equipe de ataque tá arregaçando os caras, velho Putz, dá nem tempo de chegar perto Tá nem, ó Perdi outro clipe aqui, velho Cara, eu não Nossa senhora Eu não mato Parei de matar Não tem cara Eu não mato Eu chego Isso aí que a equipe de ataque tá lá E quando tem é um saci pererê que fica pulando Ô, os caras tá nas puladinhas violentas aqui, velho Cê é louco Mano, que partida pica, velho Sai, sai, sai Ah, o cara vem no soco Fita uma equa Ó o outro no soco também Cagão Nossa, velho Agora só porque eu falei Os caras tão tudo no soco, mano Eu gosto quando é só eu no soco mesmo Pra os caras ficarem com raiva É Quando é nóis que tá com raiva, não pode, velho É, ué Rapaz, tá achando o quê? Caralho, moço Nossa, achei que eu e o cara ia vir no soco Provavelmente ele ia vir no soco O cara, esse Esse cara pula, hein Puta que pariu Nossa, tomei balinha, hein Tomei balinha O cara tá nas minhas costas, velho Pô, tristeza Caralho, mano Só tô tomando bala, velho Dá umas riladinhas aqui Ô, eu tô falando Eu tenho ima DHS Não é possível Não é possível Nossa, mano do céu Ô, a gente tem que ganhar isso aqui, velho Deixa eu tentar pegar a B Tô na B Ah, tem um cara lá no lado da casinha Eu matei, eu matei É que é difícil Eita porra, viu, mano Tem que chegar num bucho violento ali Pra tentar pegar a B Senão não vai dar certo Nossa, tomei uma bala Que isso, cara Ai, que ódio de mim Ô, não acredito que vai perder essa, velho Nossa, vai ser muito triste perder essa aqui Não pode perder essa, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Segura a B, caralho Não consigo ficar vivo Cara, eu sou doente Mark Meu Deus Boa Bora, 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 bora Só não deixar tomar que não é ganho, né Eu acho Espero, Deus Né, Deus Nossa, que? Que? Como assim, mano? Pô, o cara já sabia que eu tava ali, viado Bom, eu acho que se a gente conseguir segurar a B Capaz que dá certo, viu É só manter Não pode perder a B Ele é no B É o caralho, mano Nossa senhora Levei uma galera, mano Ia levar mais Meu Deus Tem um cara lá na janela, velho Cagão Tomando uma Oxe, tem um triple cap aqui, velho O triple cap nervosão, velho Aí sim Aí sim, aí sim Vem, 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 vem Tem um guardião Oxi, oxi Ah, não Que? Os caras pegaram a B Como? Nossa, velho Brisei aqui Bora tentar tomar ela de novo Ih, mano, não sei se vai dar tempo Ai, 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 ai Nossa, tem que ser no rush violento agora Já era, já era, já era Se não dá de qualquer, não dá Toque, toque, toque NÃO Vai daqui Tem um monoscope, caralho Ah, o cara varou É o... Não, tem um cara Fito uma égua Tem um cara metendo no scope de outlaw aí, velho Agora fica triste Nossa, não acredito que a gente vai perder essa, velho Meu Deus, foi a partida, velho Ah, foi muito bom, velho Meu Deus, que delícia de partida Aí, eu de novo cor Ei, ei Tô apagado aqui nesse vídeo Ai, ai Que tal é massa, velho Tá gostoso de jogar, né Muito bom Eu sei lá Aiِ Toma